Fala pessoal, beleza? Joe aqui, mais um vídeo pra vocês no canal. Bom, vamos lá, há um tempo atrás aí, quem me acompanha viu que eu bati o New Civic aqui, avancei o par aí no trânsito, né, acabou pegando uma motinha, tudo certo já com a menina da moto, já resolvi tudo que tinha pra resolver com ela, não aconteceu nada grave fisicamente com a menina, né, foi mais danos materiais na moto, já foi tudo resolvido, mandei o dinheiro pra ela, já, o mecânico já arrumou a moto dela, já tá andando já. Agora a gente vai partir aqui pro Civic, galera. O Civic eu levei nessa funilaria aqui de Rio Claro, ó, já até vou mostrar pra vocês o cartãozinho aqui, essa daqui, ó, é uma das mais movimentadas aqui de Rio Claro, por isso que eu passei lá pra dar uma olhadinha, chama Sócio Recuperadora de Autos, falei com esse rapaz aqui, ó, o Edwin, 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 e deu tudo certo lá, já deixei agendado com ele pra dia 8 de julho, e eu vou falar pra vocês aqui o que vai ser feito, né, Bom, como vocês podem ver, a gente vai arrumar esse paralama aqui que tá tudo amassado, tá, a porta aqui também deu uma pegada, então vai arrumar isso daqui também, a porta, galera, ela nem abre, ó, se eu tento abrir, ela não passa até daqui, ó, desde quando eu bati o carro, então, ó, ela pega aqui, tá vendo, ó, como o paralama desalinhou, vocês podem ver que tá desalinhado aqui em cima, ó, e aqui embaixo também, Quando eu tento abrir a porta, a porta morde aqui, ó, a parte do paralama, tá vendo? Então eu já, desde quando eu bati, eu já nem tento mais abrir essa porta, senão vai afundando mais aqui e vai começar a perder o verniz, a tinta daqui, ó, então, essa porta aí nem abre, então a porta também vai ser refeita aqui, vamos alinhar tudo aqui, né, deixar tudo alinhadinho, e também, galera, o que que eu vou fazer, né, vocês podem ver que a roda aqui deu uma descascada na batida, né, que foi, acho que o aro da moto pegou aqui e descascou, Essas rodas aqui, quando a gente pintou, foi eu e meus amigos, né, o Jonathan e o Guilherme, a gente pintou de uma forma aqui caseira mesmo, tá, meteu o spray aqui preto e o verniz, né, e ficou dessa forma aí, eu conversando com o cara lá, ele falou pra mim que ele cobra 150 reais pra repintar as rodas, só que eu vou mudar de cor, tá, galera, eu vou escolher uma outra cor e vou refazer essa pintura aqui da roda, aí vai ser uma surpresa pra vocês, vocês vão ver a cor que eu vou escolher, porque até agora eu nem sei que cor que eu vou colocar também, eu vou ver junto com ele lá, a cor que mais me agradar aqui, que combina com a cor do carro, eu vou colocar aqui, beleza, é, o para-choque, galera, eu ia trocar, eu ia colocar, fazer o facelift, né, colocar o do 2009, vou deixar pra vocês aí, ele é mais quadradão, mas conversando com o cara lá também da funilaria, ele falou pra mim que ele consegue recuperar esse para-choque aqui, tá, vocês podem ver que tá todo riscado, todo descascado, isso aqui não foi da batida da moto, né, foi já com o meu uso mesmo, tô com o carro desde 2018, então, por esse carro aqui ser baixo, né, originalmente ele já é baixo, pega tudo, tá tudo riscado aqui embaixo também, ó, vocês podem ver, e aqui em cima é mais barbeiragem minha mesmo, às vezes pega aqui, ó, na hora que eu vou estacionar aqui em casa, eu tenho até que colocar uma borracha nessa parede aqui pra não pegar mais depois que eu pintar, vou fazer isso, e eu vou manter esse para-choque, tá, galera, eu conversei com o cara lá, ele falou que dá pra recuperar, deixar ele alinhadinho, né, você pode ver que soltou tudo aqui, ó, então, isso daqui a gente vai recuperar e deixar ele 100%, galera, o total aqui que a gente vai gastar gira em torno aí de R$ 2.500 a R$ 3.000, tá, o orçamento que ele me passou só da batida aqui, né, do para-lama da porta aí do para-choque, ficaria R$ 2.300, aí agora vai ter as rodas também, e se aparecer qualquer outro detalhe aqui que ele consiga resolver, eu falei pra ele que pode resolver, aí ele me coloca no orçamento lá que a gente acerta depois, então vamos chutar baixo aí, galera, 3 conto, tá, vamos deixar esse valor por enquanto, é o orçamento total aqui, e quando eu pegar o carro, acredito que lá pro dia 17 de julho, hoje é dia 22 de junho, então eu deixei agendado o carro pra 8 de julho, até porque tá lotado lá a oficina do carro, né, a funilaria dele, então só mês que vem ele vai conseguir pegar o Civic, aí ele fica uma semana com o Civic. Bom, é isso, tá, galera, esse vídeo aqui é mais informativo, assim que eu pegar o carro eu trago pra vocês aí o resultado final e os valores que eu gastei. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.